Localizada próxima ao Centro de Convenções Vizinho Alta Escola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. Meus amigos, hoje é sexta-feira. Mais um trabalho aqui da sua TV Calcaia no YouTube e também no Facebook. Olha, vamos falar hoje, programa de hoje todinho dedicado à deputada Erika Amorim. A deputada vem falando conosco logo em um sonho acalentado há muito tempo. Olha que essa história velha desses espigões barrar a força do mar lá no Icaraí. História é antiga, vem dos anos 90. E a Erika Amorim, numa articulação que ela vai contar para a gente agora, presenciou e assinou também lá com o governador do estado a ordem de serviço para finalmente sair os espigões que vai barrar a velocidade do mar vindo para já os condomínios do Icaraí. Com vocês, deputada Erika Amorim. Dia muito feliz para todos nós, o dia que finalmente a ordem de serviço foi dada para a construção dos espigões tão sonhados aqui do nosso município. A gente sonhou com esse dia, a gente também participou, trabalhando com muito trabalho. mobilizamos a audiência pública na Assembleia, como da Brasília. Tivemos reunidos não só com o ministro do Desenvolvimento Regional, à época o ministro Canuto, mas também com vários deputados, pedindo a eles que olhassem para esse município com respeito, mas também com contribuição. Tivemos a confirmação pelo relator do orçamento, à época o deputado Domingos Neves, de que seria enviado o recurso para três condomínios. E disse a todos os cearenses que a gente está feliz, que a gente agradece e parabeniza o governo do Estado pelo compromisso que está trazendo essa obra tão importante para a casa. A deputada volta conosco mais uma vez agora, falando sobre um projeto muito bom, muito importante, que é o primeiro passo, dedicado a crianças, jovens e adultos. Vamos ouvir e ver a deputada Érica Amorim. Porque eu gosto muito de estudar, acho que estudar para mim é tudo. Eu gosto muito de estudar. É por conta de crianças e adolescentes como a Daniele que nós estamos nos engajando, que nós estamos dando as mãos para trabalhar. Porque nós entendemos que ela precisa de oportunidade. E que nada mais forte, nada mais impactante na vida de uma criança, de um adolescente, primeiramente a família e depois a educação. O selo Unicef trabalha essas questões. E nós estamos juntos, através do projeto Xodó, também, trazendo a união desses projetos. Todos os projetos que trabalham com as crianças e adolescentes do nosso município. Obrigado, deputado. Mas eu convoco a senhora mais uma vez aqui para falar sobre esse importante programa dedicado ao município de Calcaia, que é o selo Unicef. Olha o que é que ela fala aí. E eu estou mostrando tudo isso aqui, meus amigos, minhas amigas, porque a deputada Érica Amorim não apenas tirou voto em Calcaia, ela trabalha para Calcaia. Se tiver alguém que possa mostrar trabalho de outro deputado, passa para mim. E a gente divulga também com o maior prazer. Eu estou divulgando aqui espontaneamente, porque estou presenciando o trabalho da deputada estadual Érica Amorim, terceira secretária da Assembleia Legislativa. O deputado agora fala sobre o selo Unicef. Diga, deputada Érica Amorim. É uma alegria grande voltar aqui ao ser Olga e Passifal Barroso e agora trazendo uma oportunidade para jovens e adultos também. O programa Primeiro Passo, que traz uma capacitação profissional, curso de três meses, uma possibilidade de bolsa e especialmente de inserção no mercado de trabalho, de capacitação para esses jovens que a gente sabe que é tão importante para a nossa juventude. É com a alegria que o nosso mandato realiza, através de parceria com o governo do Estado. E a gente deseja que seja abençoador para todos os jovens, que a gente ainda vai continuar nessa caminhada para abençoar mais outros na inserção no mercado de trabalho. Obrigado, deputada. Nosso programa de hoje, dessa sexta-feira, amanhã sábado, estaremos de volta aqui com vereadores na Câmara Municipal de Caucaia. Olha, inscreva-se no nosso canal. Como eu gosto de dizer, nós estamos já beirando os 19. Na próxima semana, com certeza, a gente chega nos 19 inscritos. Aí a meta é chegar a 20, lógico, né? E você dá um like nesse vídeo, que é importante. Não esqueça de compartilhar o vídeo com quem você quiser. Aqui é totalmente de graça, não tem problema, não tem direito autoral, não tem nada. Compartilha à vontade. Se quiser falar com a gente, interagindo, dando informação para a gente, O nosso telefone e WhatsApp é o 986444005.